Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, estou aqui um Honda Civic versão LXS, motor 1.8 Flex, ano 2015, vamos aqui aos detalhes deste belíssimo sedão, sedão imponente, oferece excelente custo-benefício, aqui na parte frontal você tem um acabamento cromado, faróis com lâmpadas halógenas, rodas de liga leve, uma olhada no design desta roda, note também que ela está sem nenhum detalhe, extremamente nova, veículo muito bem cuidado, a roda é a do 16, perfil do pneu 205 barra 55, que estão os detalhes do pneu para vocês, é um veículo de única dona, todas as revisões feitas em concessionária, vamos aqui a parte interna agora do veículo, note que o acabamento interno é revestido em tecido, possui conjunto elétrico, neles você tem aqui os controles do retrovisor elétrico, travas elétricas, aqui na parte direita tem os bloqueadores de vidro e aqui os comandos dos vidros elétricos nas quatro portas, note que também tem soleira personalizada designando o modelo do veículo, abertura interna do tanque de combustível e porta-malas, logo ali embaixo você tem a abertura do capô, aqui você tem o ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, notem que os bancos também são revestidos em tecido, é um veículo que oferece um ótimo conforto, um bom desempenho, segurança, um carro bem dinâmico, vai te satisfazer em todos os aspectos, tenho certeza, e além de tudo isso é um veículo muito tecnológico, note aqui no acabamento do painel do carro, você tem várias funções, a direção é uma direção elétrica, você tem um volante multifuncional, aqui você tem os comandos do piloto automático, na parte esquerda aqui tem os comandos de mídia e computador de bordo, e logo aqui embaixo você tem os comandos via bluetooth com o seu celular, você pode atender as chamadas diretamente aqui pelo volante e também o comando por voz, meus amigos. É um veículo com airbag duplo, freios ABS, um carro que foca bastante também na segurança de todos os ocupantes, o som é um som original MP3 player, ar condicionado digital, ar quente, desembassador, ali embaixo você tem entrada auxiliar e entrada para tomada 12 volts, o câmbio é automático, meus amigos, uma olhada aqui no design da manopla do câmbio, um carro bem trabalhado, você que está procurando um seda completo, um veículo que vai te satisfazer muito bem no seu dia a dia, nas suas viagens em família e até mesmo para uso comercial, este é o carro para vocês, meus amigos, é um Honda Civic LXS 1.8 Flex, ano 2015, é a única dona, todas as revisões em concessionária, ele é um veículo de particular, meus amigos, caso você queira saber o preço deste carro, acesse vocedecarro.com ou entre em contato conosco 3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamento. Vamos aqui a parte traseira, dou uma olhada na amplitude que o veículo tem a oferecer, é um carro com bom espaço interno, confortando bem uma família de 5 pessoas, você tem aqui entrada Isofix, 3 encostos de cabeça e 3 cintos de 3 pontos, os bancos também são bipartidos, irrebatíveis, você consegue ampliar o seu interior no porta-mala, que é outro grande trunfo deste carro, é o excelente espaço interno traseiro, vou mostrar aqui para vocês, uma olhada aqui no design que ele tem a oferecer, é um veículo que possui câmera de ré, oferecendo, melhorando ainda mais a sua dirigibilidade com o carro, os controles para rebater os bancos, porque aqui nessa área do porta-malas mesmo, você consegue expandir ainda mais o seu interior traseiro, uma olhada na amplitude que ele tem a oferecer, essencial para suas viagens, o veículo também possui estepe, em excelente estado por sinal, dou uma olhada, as ferramentas todas em ordem, é um carro que tem manual, chave reserva, impecável está esse veículo, meus amigos, você que está procurando um sedã de extrema qualidade, este é o carro para vocês, está aqui um Honda Civic, versão LXS, motor 1.8, 16 válvulas, flex, câmbio automático, ano 2015, ele é a única dona, todas as revisões em concessionária, e você vai negociar diretamente com o próprio proprietário, acesse ocedecarro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665, meus amigos, este é Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, e para a loja vem!